Olá, Nekotubers! Aqui é o Nekotenshi e hoje eu vou falar pra vocês sobre uma lenda muito linda que se chama Akaito. Akaito significa literalmente fio vermelho. Ela é uma lenda que originalmente é chinesa, porém a versão japonesa é muito conhecida. Segundo a lenda original, todos nós somos conectados por um fio vermelho amarrado pelos deuses, ou no dedo mindinho ou no tornozelo, aquela pessoa que estamos destinados a amar. E graças a isso a gente encontra muitas referências em vários animes, até na música Just Be Friends da Luca. Ela também é conhecida como o Laço Vermelho do Destino e aparece até no animei no Yasha e no X-Holic. Inclusive tem um dorama que também se chama Akaito, que eu assisti e eu me encantei com a história e eu tenho certeza que é uma ótima indicação pra vocês também assistirem. Acredita-se que quanto mais longo for esse fio, mais tristes as pessoas que são conectadas ficarão. E quanto mais curto for o fio, mais perto e felizes as pessoas destinadas estão. E não importa quantos relacionamentos a pessoa tiver, nem mesmo se ela chegar a se casar com outra pessoa, ela só vai ter a experiência do amor verdadeiro e só vai ser realmente feliz quando encontrar outra pessoa conectada na ponta do fio. E o mais bacana é que dizem que essa linha, ela pode esticar, ela pode embolar, ela pode dar nó, mas porém ela nunca pode ser cortada. Ela não diz onde nem quando você vai encontrar essa pessoa, mas que simplesmente você vai encontrá-la um dia. E o destino vai unir os dois e eles vão fazer o máximo possível para que possam se encontrar um dia. E não importa o tempo que leve, a distância nem o tempo jamais vão ser capazes de separá-los por estarem ligados por algo bem mais forte, um fio que jamais vai se partir. Então esse foi o vídeo de hoje e se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre essa lenda, eu vou deixar aqui na descrição um blog que explica bem mais coisinhas sobre ela. Bom, e se você já encontrou essa metade do fio, marca essa pessoa aqui no vídeo e se você ainda não encontrou, sei lá, manda esse vídeo para a pessoa que você gosta, né? Vai que cola. E se vocês gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, dar aquele joinha e se inscrever no canal. E se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque infelizmente o YouTube não está notificando os inscritos. Então é isso, um super beijo da Neko para vocês e até o próximo vídeo.